E se eu te falar que diabetes não vem de doces, você iria acreditar? Provavelmente não, porque essa é uma das grandes mentiras que te contam sobre diabetes. E nesse vídeo eu vou te falar 9 mentiras absurdas, totalmente sem fundamento, sobre diabetes. E a número 1 qual é? É justamente essa. Diabetes não vem de doces. Se você comer uma coisa açucarada, você não vai desenvolver diabetes. Nem diabetes tipo 1, nem diabetes tipo 2, nem mesmo pré-diabetes. Porque como surge o diabetes? No diabetes tipo 1, cerca de 5 até 10% dos casos, é uma doença autoimune. O que significa isso? O seu corpo acaba atacando as células que produzem insulina, que são as células beta do pâncreas. Logo, o seu corpo não consegue mais produzir insulina. O que a insulina faz? Pega o açúcar do sangue e coloca dentro das células, dentro dos músculos. Então você desenvolve o diabetes porque o seu corpo não produz insulina. E no diabetes tipo 2, que é a maior parte dos casos, mais de 90%, o que acontece? O seu corpo fica resistente à insulina. Você tem insulina, às vezes até excesso de insulina, só que a insulina não consegue agir. O corpo está resistente. Então sofre um processo de resistência à insulina. Logo, o nível de açúcar no sangue também aumenta. É por isso que acontece. Mas o que causa a resistência à insulina? São vários fatores. O principal é a obesidade. Por isso que a obesidade e diabetes tipo 2 estão intimamente relacionados. Ah, mas também tem outros fatores. Genética, sedentarismo, a própria alimentação também acaba contribuindo para o desenvolvimento de diabetes tipo 2. Mas só de comer doces, não é isso que vai fazer você se tornar um diabético. Ah, mas se você já for diabético, aí sim o consumo de doces aumenta o açúcar no sangue. Tem essa diferença. Número 2. Segunda grande mentira. E essa eu me surpreendi e muito, porque eu leio vários comentários todos os dias. Vocês escrevem muito isso. Pelo menos 15, 20 comentários todos os dias. Que é sobre a dieta do abacaxi. Será que é verdade? É mentira? É uma grande mentira. Bom, dieta do abacaxi não serve para o diabetes. Primeiro, porque ninguém consegue comer abacaxi o tempo todo. Todos os dias. Essas dietas temporárias, muito restritivas, num curtíssimo prazo, elas até podem funcionar. Mas para o tratamento do diabetes não serve. Então, essas dietas milagrosas que o pessoal fala aí, dieta do abacaxi, dieta do limão, chá de não sei o que, nada de maneira isolada vai funcionar para o tratamento do diabetes. Então não caia nessas promessas, nessas falsas promessas de cura do diabetes. Na grande maioria das vezes, essa pessoa só quer te enrolar, só quer te passar uma conversa, se aproveitar para vender algum suplemento, alguma coisa que teoricamente poderia ser a cura. Mas não existe. Tá bom? Então, dieta do abacaxi, agora vocês podem parar de comentar sobre isso. Você já ouviu falar da dieta do abacaxi? Você já fez? Escreve aí nos comentários que eu vou curtir, eu vou fixar os comentários da dieta do abacaxi. Número 3, antes do número 3, eu vou fazer a meta de likes, que vocês pedem que eu faça também a meta de likes. Então, serão 9 mil likes. Mil likes para cada mentira. Cada curtida é uma pessoa que é avisada dessas mentiras. Beleza? Terceira grande mentira. Pré-diabetes é o estágio que vem antes do diabetes. Ué, mas agora eu te peguei. Você achou que era, não é mesmo? Por quê? Porque pré-diabetes é um estágio que pode, pode, tem a possibilidade de vir antes do diabetes tipo 2. Então, não é certo quem é pré-diabético vai desenvolver diabetes. Teve um estudo que viu o que aconteceu com as pessoas que tinham pré-diabetes em 5 anos. E 75% delas não desenvolveram diabetes. Ou seja, 25% dos pré-diabéticos se tornaram diabéticos. A cada 4, um só desenvolveu diabetes em 5 anos. Então, se você tem pré-diabetes, não fique desanimado. Muitas pessoas conseguem reverter esse processo que acontece no pré-diabetes e não se tornam diabéticos. Uma boa notícia. Então, não fique desanimado, não fique desanimada. Quem tem pré-diabetes muitas vezes consegue. Eu vejo isso todos os dias, pré-diabéticos que não desenvolvem diabetes. Que inclusive voltam para a normalidade. Então, essa história aí é que você já está afadado a ter diabetes é uma grande mentira. Essa mentira que me incomoda um pouco porque acaba desanimando as pessoas, acaba atrapalhando no processo. E vocês sabem que o estresse, o que acontece se você fica estressado, estressado? Os níveis de cortisol, de adrenalina aumentam. Logo, o açúcar no sangue também aumenta. Então, quanto menos estresse nessa fase, melhor. Número 4. O diabético não pode comer frutas por causa da frutose. Essa aqui é uma das mentiras mais absurdas que eu escuto de maneira frequente. Por quê? Porque o que prejudica o diabético não é a frutose. É o excesso de frutose. Então, tem muitas frutas que o diabético não só pode como deve comer. São fontes de vitaminas, minerais, nutrientes que você precisa. Fontes de fibras. Só que você deve optar por consumir frutas com baixo índice glicêmico. E também com uma baixa carga glicêmica. O que são esses conceitos? Você deve saber se você é diabético. Índice glicêmico é quanto aquele alimento vai aumentar o seu açúcar no sangue. Quanto maior o índice glicêmico, pior para o diabético. E carga glicêmica também é tão importante quanto o índice glicêmico. Que é qual a quantidade de açúcar, de carboidratos que tem em cada alimento. Você sendo diabético, você deve preferir alimentos com baixo índice glicêmico e uma baixa carga glicêmica. Como, por exemplo, laranja com bagaço, cereja, ameixa com casca, ameixa preta ou ameixa vermelha com casca, maçã, morango, abacate, goiaba. Olha só quantas frutas eu já falei aqui. Só num curto período. Então, o consumo de frutas é permitido sim. Claro, você não vai comer 3, 4 quilos de abacate. Aí tem que ter moderação. Algumas outras frutas, como banana, por exemplo, tem uma quantidade maior, uma carga glicêmica maior e também um índice glicêmico maior. Essas frutas, você tem que ter uma maior atenção, tá bom? Não que sejam proibidas, mas você vai ter que fazer uma restrição maior. Número 5 e outra grande mentira. Não tenho sintomas, então eu não tenho diabetes. Isso eu escuto com muita frequência e amplamente divulgado aqui na internet. Muitas vezes, quando o seu açúcar no sangue está levemente aumentado, uma fase inicial do diabetes tipo 2, você não vai ter nenhum tipo de sintoma. Só que esse aumento, mesmo que leve, do açúcar no sangue, ele já é suficiente pra aumentar o risco de você ter um infarto, de você ter um derrame, um AVC. Então, mesmo que você não apresente nenhum tipo de sintoma, mesmo que você seja assintomático, não significa que você não é diabético. Inclusive, tem milhões de pessoas que têm diabetes e não sabem que tem a doença. Mas por que isso acontece? Porque os sintomas clássicos da diabetes, emagrecimento, muita sede, por consequência, você vai muito no banheiro, acorda várias vezes durante a noite. Pra ir no banheiro, ficar muito cansado, você fica fadigado, tem aumento da fome. Esses sintomas só vão acontecer quando o açúcar no sangue estiver num patamar mais elevado. No estágio inicial do diabetes tipo 2, você não vai apresentar esses sintomas. Combinado? Então, faça os exames de rotina. Tem que fazer o exame de glicemia, jejum pra rastreio do diabetes. Não é porque você não tem sintomas que tá tudo certo. Combinado? Número 6. Os remédios aceleram e pioram o diabetes. Grande mentira. Por que isso é mentira, pessoal? Ó, o Giovanni quer participar. Até ele sabe que isso é mentira. Por quê? Porque, muitas vezes, você está na fase inicial do diabetes tipo 2 e o médico começa o tratamento. Quando o médico começa o tratamento, muitas pessoas acabam tomando o remédio e não fazem as medidas que realmente importam. Como mudança do estilo de vida, ter uma alimentação saudável, iniciar atividade física. E aí, você volta na consulta e o médico tem que aumentar o medicamento. E aí você fica com essa ideia. Ah, mas eu tomei remédio e agora tenho que tomar outro? Porque, na verdade, você não resolveu o problema. Você só está tratando aquele resultado. Você não modificou o estilo de vida. E a tendência do diabetes, se você não fizer essas modificações, é realmente a doença progredir. Então, não é esse o medicamento. Mas é você que não trocou o estilo de vida, não fez as modificações. Então, se alguma pessoa te falou isso, ah, não vou fazer o tratamento porque piora, hum, grande mentira, tá? Não caia nessa, que isso vai fazer mal pra você, tá bem? Claro, você não vai usar remédio sem precisar. Não estou falando isso. Número 7. Não existe reversão do diabetes tipo 2. Grande mentira. E quem diz isso não sou eu. Não é a minha opinião. É a sociedade americana de diabetes, a ADA. Qual é o critério de reversão do diabetes tipo 2? Se o médico suspender os medicamentos, e mesmo assim, após 3 meses, você mantiver a hemoglobina glicada menor do que 6,5, é um critério de reversão do diabetes tipo 2. Do diabetes tipo 1, não, porque é uma doença autoimune, não existe reversão. E cura do diabetes, ou então remissão do diabetes. Essas duas palavras não são as mais apropriadas. Porque cura parece uma coisa, por exemplo, uma infecção. Você pegou um amidalite, tomou um antibiótico, e aí você melhorou, você curou. Não é o caso do diabetes, porque você vai ter que continuar cuidando, você vai ter que continuar fazendo o tratamento. Você não curou aquilo, certo? E remissão, remissão dá ideia de uma doença que está ali, mas está dormindo. Alguns especialistas até usam essa palavra, remissão. Mas, remissão é um termo mais adaptado para uma doença autoimune. Você tem o hipertireoidismo, por exemplo. É uma doença de Graves, o hipertireoidismo autoimune. Você melhora com o uso de remédios, você melhora com o tratamento, mas a doença entra em remissão. Ela ainda está ali, mas não está ativa. Não é o caso do diabetes. Você acaba revertendo o processo de resistência à insulina. Então, reversão é uma palavra muito mais adaptada para quem consegue realmente controlar e reverter o diabetes tipo 2. Número 8. Alimentos com fibras são liberados para diabéticos. Ué, mas por que isso é mentira? Vai contra tudo que você escutou. Você está surpreso? Então, vou te explicar. Além de olhar a quantidade de fibras, você também tem que olhar a quantidade de açúcar, de carboidratos e de calorias. daquele alimento. Não adianta ter fibras e ser um alimento rico em açúcares. Um exemplo aqui, eu sei que você conhece, que parece saudável para os diabéticos, é a aveia. A aveia tem fibras, é um alimento saudável, mas quem tem níveis aumentados de açúcar no sangue, quem é diabético, tem que ter uma atenção especial. porque cerca de 60% até 65% da composição da aveia é de açúcar, carboidratos. Você sabia disso? Provavelmente não. Pode pesquisar. Se você olhar os valores nutricionais da aveia, você vai ver. É rica em fibras? Sim. Mas tem uma quantidade alta de açúcares, de carboidratos. Pode ser que no curtíssimo prazo, não vai aumentar tanto o seu açúcar no sangue, quando comparado com outros alimentos que também são ricos em açúcares, porque tem fibras. Mas no longo prazo, você vai ingerir um excesso de calorias, você vai ingerir um excesso de carboidratos, de açúcares, e vai prejudicar, sim, o seu controle glicêmico. Claro, a chave de tudo é a moderação. Teve um vídeo que eu falei que eu gostava muito de aveia, que eu consumia. Eu como aveia, realmente, duas, três vezes por semana, só que eu não tenho diabetes. Então, vocês lembram que eu falei que é saudável? Mas quem tem diabetes tem que ter um cuidado especial. Não é porque eu como aveia que todo mundo tem que comer. Não é bem assim. Tem que ver o seu caso. Número 9. Só desenvolve diabetes quem tem obesidade. E por que isso é mentira? Teve um estudo que viu que 11% dos diabéticos não são obesos. Porque tem outros fatores, como, por exemplo, a genética. Tem pessoas que têm uma genética mais favorável para desenvolver resistência à insulina. Mesmo que essas pessoas não sejam obesas, elas têm uma chance muito maior de desenvolver diabetes. Sem falar do diabetes tipo 1, que não tem relação com o peso. É uma doença autoimune, como eu já expliquei no início do vídeo. Qual dessas mentiras você já escutou? De 0 a 10, que nota você dá para esse vídeo? Se for 10, eu faço mais vídeos como esse. Também escreve nos comentários de qual cidade você está assistindo a esse vídeo. Qual parte do mundo que você pertence? Eu falo de Porto Alegre. Agora, eu vou deixar uma sugestão para você assistir. É um vídeo que eu falei 11 super alimentos para diabetes. Quais são os alimentos que são benéficos para quem tem diabetes? Nesse vídeo aqui, você vai encontrar várias informações. Eu tenho certeza que você vai gostar. Um abraço! Tchau!